Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Repórter MT, hoje para falar sobre um assunto importante de saúde pública. O Brasil tem o risco de reintrodução da poliomielite, uma doença que está erradicada no país desde a década de 80. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar com a doutora Isabel Lopes, que é infectologista pediátrica. Doutora, muito obrigado por estar participando aqui do Repórter MT. Olá, está sendo um prazer estar atendendo esse convite e vamos falar deste assunto que realmente é relevante e especial para as nossas crianças. Bom, já quero ir direto ao assunto. Doutora, por que o Brasil tem esse risco de reintrodução da poliomielite? Isso tem a ver com talvez uma queda na cobertura vacinal? Sim, certamente o maior risco atual é porque desde 2015 a cobertura vacinal para diversas doenças, incluindo a vacinação contra a poliomielite, está abaixo do necessário para manter as nossas crianças protegidas. E doutora, qual que é a influência do comportamento das pessoas para ter essa redução na busca pela vacina? Talvez o fato da doença estar erradicada no país, dá uma certa sensação de tranquilidade, falta de informação, falta de consciência sobre a importância da vacinação. A vacinação fez com que nós não conhecêssemos determinadas doenças. Por exemplo, a varíola, não essa atual do macaco, mas a varíola humana, nós não vimos. Nossa geração não conhece essa doença, por que? A vacinação que veio antes de nós conseguiu fazer a total eliminação da doença no mundo e a gente não sabe nem o que é. A poliomielite, ela é uma situação que nós não conhecemos. Eu, como médica, nunca vi um caso, por que? Na década de 80, nós tivemos o último caso e na década de 90, na 94, nós tivemos a certificação internacional de livre desta doença. Então, as pessoas perguntam-se, por que que eu vou vacinar se essa doença não existe mais? E tem-se, então, a impressão de que eu estou segura, estou na minha zona de conforto, não precisando fazer as vacinas. Hoje, o Brasil está em risco, mas quando começou a diminuir essa vacinação, nós estávamos numa zona de conforto, porque tantas as vacinas que são ofertadas, nós não vimos determinadas doenças. E para que as pessoas tenham consciência, para que uma doença seja erradicada num país, é necessário que 95% da população esteja vacinada? É, esse número 95 é um modelo que a gente encontra para que deixe de circular esse vírus ou essa bactéria na sociedade. Então, se eu tiver mais ou menos 95% da população-alvo vacinada, eu já não tenho esse agente circulando e essa doença aparecendo para nós. Uma vez que eu diminuo essa cobertura vacinal, podemos ter a reintrodução desse agente infeccioso na sociedade. Por quê? Porque existe hoje, como nós sabemos, a globalização, as pessoas viajam muito pelo mundo e podem trazer de um outro país aonde essa doença é presente e a gente ter aqui a manifestação no nosso país. A senhora falou um assunto muito legal que é sobre a globalização, né? Esse mundo globalizado, aviação, a todo vapor, a gente está hoje no Brasil, amanhã está em outro país e as pessoas circulam muito, né? Para fazer negócios, para turismo, enfim. E eu acho que é importante, nesse momento principalmente, a gente ter aquela ideia da consciência coletiva, né? Que é você vacinar, você se proteger para também proteger o próximo. E teve até um caso da senhora em que o marido da senhora, que é de origem africana, foi viajar para o país natal e a senhora percebendo então que a poliomielite estava surgindo já com alguns casos em alguns países, a senhora já orientou imediatamente a tomar a vacina? Então, o meu marido tinha planejado uma viagem para o país dele na África e quando eu olhei as questões de vacinação dele e fui olhar como que estava a circulação de polio porque nós da área já sabíamos que estávamos em risco, né? Diversos países já estavam em risco de poliomielite. Eu olhei e falei, olha, em Guiné-Bissau, pela Organização Mundial de Saúde, está sob risco de voltar a doença lá. Então, pensando na comunidade como um todo e já tem alguns estados do Brasil que já orientam. São Paulo já está orientando esse cuidado oficialmente. Porque se você vai para um país que existe a iminência da doença, aí é legal você ter essa participação da vacina, né? Agora, se você viaja para um país que não tem... Não tem essa necessidade. Mas São Paulo já fez uma lista, já orienta para esses viajantes que se faça uma nova vacina, né? Para não se adoecer e não trazer a doença. Por quê? Esse vírus é um vírus de transmissão fecal oral. O que que acontece? A pessoa se contamina pela boca, elimina via fezes, contamina o meio ambiente e então outras pessoas podem se contaminar. Quando a gente pensa em contaminação de esgoto, a gente acha que é uma coisa muito distante de nós. Mas nós sabemos que existem populações no nosso país onde tem o esgoto a céu aberto, né? Onde tem a utilização de água não tratada e essas pessoas podem então se contaminar. E a partir desse primeiro caso, a gente pode ter aí a disseminação caso a caso e isso amplia no nosso local, podendo levar até uma situação de uma epidemia, de surtos e epidemias, dependendo da quantidade de pessoas que forem contaminadas. Se a gente partir por base das campanhas de vacinação contra a poliomielite, que são focadas em crianças, a gente tem a ideia de que a doença só comete crianças, o que não é verdade, né doutora? Um adulto pode ser infectado também pela polio? Pode ser infectado sim, um adulto, desde que ele tenha condições imunológicas diferentes do normal. Por exemplo, um paciente oncológico que está em tratamento, que está imunossuprimido, que está tomando drogas que diminuam a sua imunidade, né? Um paciente que vive com HIV AIDS, que não está controlado, esses pacientes podem sim estar aí com seu sistema imune abalado e ter a chance de adoecer também de poliomielite. São também considerados pacientes de risco, pacientes transplantados e pacientes que estão imunossuprimidos por qualquer droga que usem para diversos tratamentos aí hoje na medicina. Essa vacinação não está disponível aqui no Estado para adultos na rede pública, mas ela está disponível na rede privada sim. Busque o seu médico, converse com ele sobre isso ou busque uma clínica de vacinação que vai ter a orientação adequada. Doutora, para a gente fechar, eu acho que a gente pode encerrar com uma orientação sobre a importância da vacina, do senso de consciência coletiva, de que a vacina ela é sim segura e importante para que a sociedade possa se manter livre de algumas doenças. A vacinação no Brasil, e isso é um motivo de orgulho que a gente tem, é o Programa Nacional de Imunização mais robusto, melhor do mundo. Nós oferecemos gratuitamente vacina para diversas doenças e vacinas seguras, vacinas de qualidade. Elas estão disponíveis nos postos aí para toda a população. A vacinação de poliomielite, ela é feita para as crianças até 5 anos de vida e é só ir ao postinho. As campanhas, elas servem para nós irmos botar o cartão de vacinação das nossas crianças em dia. Então, o meu recado aqui é, mãe, pai, responsável, leve sua criança para vacinar. Não deixe a sua carteira de vacinação atrasada. Doutora, muito obrigado por todos os esclarecimentos que a senhora trouxe aqui no programa. Foi muito bom ter a sua presença aqui. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer enorme poder esclarecer a nossa população sobre esse assunto. E a você, muito obrigado pela tua audiência.